O Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça, entra hoje no terceiro dia. A gente tem acompanhado tudo com o Fernando Nakagawa, nosso enviado especial à Suíça. Dentre os temas abordados está a preservação do meio ambiente e, é claro, a preservação da Amazônia. Nós vamos conversar ao vivo agora com o governador do Pará, Helder Barbalho, que participou do fórum, tratou desses temas e nos atende. Governador, muito obrigado pela atenção aqui com a CNN. Bom dia ao senhor. Bom dia, Rafael. Bom dia, Stephanie. É uma satisfação poder representar o Brasil, falar sobre o estado do Pará, sobre a Amazônia, aqui no Fórum Econômico Mundial. Mostrar para o mundo e, particularmente, para aqueles que fazem as decisões econômicas globais de que a Amazônia tem compromisso com o combate ao desmatamento e no estado do Pará. Nós estamos com 14% de redução do desmatamento em áreas do estado. Neste comparativo do ano de 2021 com 2022, mas, ao mesmo tempo, nós precisamos inserir a bioeconomia como um novo modelo sustentável de desenvolvimento, a valoração da floresta em pé, para que, com a conciliação, pessoas, brasileiros que moram na Amazônia, modelo econômico sustentável e floresta em pé, nós possamos construir o equilíbrio climático e um novo modelo de desenvolvimento para o planeta. Governador, a percepção que o mundo tem do Brasil em relação à preservação da Amazônia continua sendo muito ruim. Os dados continuam sendo muito ruins. O que o senhor tem ouvido de investidores, de gestores internacionais, de representantes de outros países a respeito do que nós estamos fazendo como um todo com o meio ambiente por aqui? Agora, há pouquinho, eu acabei de noticiar recorde de destruição da Mata Atlântica em 15 estados, assim como a recorde de destruição no Pantanal e na Amazônia também. Os dados foram admitidos como muito ruins pelo general Hamilton Mourão, vice-presidente e presidente do Conselho da Amazônia. O que é que o mundo está achando do que a gente está fazendo com a Amazônia, governador? É irreversível o processo em que não podemos mais conviver com o desmatamento ilegal. Não podemos mais conviver com o desmatamento da floresta. O estado do Pará está convidado aqui no fórum porque nós temos mostrado que nas áreas estaduais há redução do desmatamento. Mas não basta apenas discutir redução do desmatamento. É fundamental e por isso viemos aqui a dizer, nós precisamos construir uma solução. Uma solução que envolva um novo modelo sustentável e econômico. Nós precisamos garantir emprego e renda para os brasileiros que moram em nossa região. E por isto, a bioeconomia como caminho estratégico de sustentabilidade. Como também a floresta em pé sendo uma oportunidade econômica que vai permitir a integração da pecuária, da lavoura e da floresta. Certamente com isto nós estaremos combatendo o desmatamento ao tempo em que garantimos oportunidade para os brasileiros amazônidas que moram e vivem na floresta. Governador, obrigada pela sua presença aqui também. Meu bom dia para o senhor. É sempre um discurso que parece muito oposto, quando a gente fala do agronegócio e da floresta. E me parece que ainda não houve uma mudança de cultura ou de sensação mesmo de que as coisas podem andar juntas. Qual é o principal desafio hoje para o estado do senhor e para os estados da Amazônia, de uma maneira geral, para conseguir casar esses dois discursos e levar isso para fora e atrair o investimento internacional? Nós precisamos mostrar que é possível fazer pecuária sem precisar derrubar uma árvore sequer na nossa região. Stephanie, o estado do Pará tem 30 milhões de hectares de áreas com modificação, áreas antropizadas. Isso significa duas vezes mais que o estado do Paraná inteiro, sendo o estado do Paraná o estado que mais produz no Brasil. O estado do Paraná produz 10 vezes mais do que o estado do Pará. Isso demonstra claramente que tudo que já tem de área mexida no Pará, se nós garantirmos a intensividade da produção, melhorarmos a nossa capacidade de produzir nas áreas já desmatadas, nós teremos muita produção, garantiremos oferta de alimento não apenas para o Brasil, mas para o planeta, continuaremos fortalecendo esta vocação econômica. Por outro lado, garantir que a floresta em pé componha o portfólio econômico das propriedades rurais. A integração pecuária, floresta e lavoura é determinante para que nós possamos conciliar a preservação ambiental com a geração de emprego na nossa região. O governador, além dessa questão da exploração de terras pelo agronegócio, de fazê-la da forma devida para levar desenvolvimento à região, mas ao mesmo tempo preservando o meio ambiente, conciliar duas coisas que são combatíveis, não são necessariamente contraditórias, há uma outra questão muito relevante no estado do Pará, por exemplo, que é a disputa que se dá agora no território indígena dos Kayapós, com a informação de que havia garimpeiros sequestrados pelos indígenas, porque esses garimpeiros teriam sido encontrados pelos indígenas explorando a terra indevidamente, há um risco iminente de violência por lá. O senhor tem contado com o apoio da Polícia Federal, do IBAMA, ou seja, do Governo Federal, para tentar controlar o avanço do garimpo em área indígena no Pará, governador? Nós precisamos combater toda e qualquer ilegalidade, combater o desmatamento ilegal, combater a mineração ilegal, combater o garimpo ilegal. Nós precisamos demonstrar claramente que o estado brasileiro, seja na esfera nacional, subnacional, municipal, todos têm instituições fortalecidas para fiscalizar, garantindo com que sejam preservados os direitos, mas exigido os deveres. O estado do Pará tem dado apoio para a Polícia Federal no sentido de evitar este conflito nas áreas indígenas, e nós precisamos conciliar os saberes da Amazônia, os povos tradicionais e, claro, as atividades econômicas que estejam legalizadas. Não se pode passar a mensagem de que a ilegalidade terá, por parte do estado brasileiro, o conforto, a tranquilidade na abordagem. Pelo contrário, nós temos que ser enérgicos, firmes, para se compreender de que nós garantimos os direitos a cada cidadão e cidadã, mas também cada um deve cumprir com as suas obrigações. E a preservação do meio ambiente deve ser uma oportunidade e, acima de tudo, um compromisso da nossa sociedade. Mas como, governador, como garantir isso? De que forma prática a gente consegue tanto aliar o desenvolvimento econômico com a preservação do meio ambiente, aliar o desenvolvimento econômico com a preservação dos direitos dos povos indígenas? De que maneiras práticas, que iniciativas o senhor poderia citar, trazer para a gente, que estão sendo apresentadas aí no Fórum Econômico Mundial? Nós apresentamos o Plano Amazônia agora, que tem o pilar, primeiro, do comando, controle e fiscalização. E com esta fiscalização, o estado do Pará já apresenta a redução de 14% nas áreas de desmatamento no nosso território neste ano. Por outro lado, fortalecendo institucionalmente a regularização fundiária e a regularização ambiental. E, no terceiro ponto, um novo modelo de produção sustentável, onde nós possamos, sim, ter a pecuária sustentável com rastreabilidade para demonstrar que estas propriedades respeitam as leis e respeitam as áreas de conservação da propriedade, para que nós possamos garantir com que a bioeconomia, por exemplo, o cacau, o açaí, áreas de produção que não apenas geram a produção em si, mas também regeneram áreas destruídas, compondo o processo de recuperação de áreas degradadas. E, claro, além da bioeconomia, ter a floresta em pé como um ativo. Isto tem sido muito debatido aqui em Davos. É fundamental que as grandes operações financeiras, os grandes players globais, possam compreender que a floresta em pé precisa ter um valor. Eu dou um exemplo para vocês. Hoje, um hectare de floresta em pé no Pará tem 10% do valor de uma mesma área de lavoura ou de pecuária. Enquanto nós não colocarmos a floresta em pé através da política de crédito de carbono, transformando a floresta em pé numa nova commodity global, nós sempre estaremos a ver o conflito entre o uso da terra sustentável e o uso da terra predatória. A gente conversou aqui na CNN com o governador do Pará, Hélder Barbalho. Governador, bom trabalho por aí. Muito obrigado pela atenção com a CNN e até uma próxima, viu? Muito obrigado. É um prazer falar com vocês. Obrigada. ... Obrigado.